Desfazendo alguns mitos que criam por aí, que eu não sei porque que criam, mas... Primeiro deles, pré-pull. Pré-pull, se você usa uma linha que não é uma linha bacana, você vai realmente ter que fazer pré-pull. Você vai passar um condicionador antes, vai passar uma linha que não funciona e no final o resultado vai ser mais ou menos. Então, se você usar uma linha bacana, focada no seu cabelo, não precisa fazer pré-pull. A mesma coisa funciona para cronograma capilar. Cronograma capilar é matar pomba com metralhadora. Se você tem uma queixa no seu cabelo, você precisa usar uma linha focada em resolver aquele problema. Não adianta você usar todas as linhas do mundo que não vai resolver nada, não vai mudar nada. Terceira coisa, umectação. Vale a mesma coisa para a primeira. Se você usa uma linha que não resolve o seu problema, você vai ter que ficar dormindo com o cabelo cheio de óleo. O que também não vai resolver nada. Tá bom?